Câmara de Segurança registraram a ação de dois homens que furtaram uma moto em contágio na região metropolitana, tá? O dono tá desesperado porque depende do veículo pra trabalhar e pagar as despesas, tá? Levaram a moto do cara. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Eu vou perguntar, tinha trava, tinha tranca, tinha um cadeado na corrente? Que eu sempre falo aqui, faz mais de 10 anos que eu falo isso. Eu só gostaria de saber sobre isso. Não pode bobear, vamos ver. O furto aconteceu em plena luz do dia. As câmeras de monitoramento registraram a ação dos criminosos. Eles passam em uma moto, voltam e param bem próximo ao veículo da vítima. O garupa desce e em questão de segundos, liga a moto e vai embora. Elbert ficou desesperado quando não encontrou o veículo. Tá sendo muito difícil. E eu preciso retornar meu serviço, né? Pra trabalhar. Naquele dia, Elbert saiu cedo para ir até a casa de um cliente no bairro Cabral, em Contagem. Ele chegou, estacionou na porta e entrou no imóvel. Quando saiu, cerca de 15 minutos depois, a moto já não estava mais lá. A moto, placa PZU 1D98, está financiada e tem seguro. Mas o agente de registro quer encontrar o veículo inteiro, porque precisa trabalhar e não pode esperar o pagamento do seguro. Estou pagando ela ainda, falta muito pra pagar. Conheço um colega amigo que achou a moto, mas um pedaço, não adianta, né? Elbert vai se casar em breve e trabalha em dois empregos para pagar as despesas. Eu trabalho na minha empresa fechado por volta de 8 até as 18, né? E à noite eu trabalho em aplicativo de delivery com a minha moto. E ela é a minha única fundida, né?